me deixa entrar na próxima lance um exclamação como jogar pug aí Felipe exclamação como jogar pug mano a gente tá jogando partidas apostadas só que eu pago pra você jogar tá ligado? então lance um como jogar pug aí, faz os passos lá e joga que a gente é próxima só fazer lá e me marcar no tftchat que eu mando pra você o BKT se eu ganhar essa, insta sub ué, vale a pena perder calma lá, é que se eu ganhar eu ganho mais do que em segundo então primeiro lugar é bom primeiro lugar eu ainda ainda vou trahar lá dia 27 vai rolar um coach do subzinho com tudo que eu aprendi no PBE aqui tá rolando, tá rolando bug em português tem que mudar pra inglês né, leva pra 21 não, essa aí eu não caio mais tamo ligeiro atenção amigos aproveitando que todos estão jogando pug e farmando tiftode estou vendendo uma foto do streamer com a camisa do um engan pro 50 BKT e uma sem camisa pro 45 BKT interessado chama no discord eu vendo por metade do preço pode chamar no discord o que o Thiago ofereceu oferece metade do preço assassin assassinzinho né o assassinzinho é a good ai é salado O que é isso? Vamos testar essa titânica nova aí Eu vou upar e colocar esse maluco Só porque é uma peça upada Vamos testar a titânica nova Ela vai fazer o que? A cada 4 segundos Ah, mudou? Mudou já? A cada 4 segundos O próximo ataque do usuário Causa 40% do total de damage Que ele tomou Desde que o último ataque foi empoderado Ó Então a cada 4 segundos Ele fica tomando dano A cada 4 segundos até que ele dá 40% de todo dano que ele tomou Fog Mudou? E aí, aí Eu adoro falar E aí, aí Era um fable É, era um fable Verdade, verdade Entrei na stream do fable ontem de noite Bem na hora que você colou lá Tava lançando E aí, aí Olha a titânica que da hora Qual que é o prejudicial dela? Ela não ganha os stacks, né? Pode ser os stacks, maluco Cadê o prelevo? Bora Já raparam os shadows Raparam 1, raparam 1 Vou pegar essa Morgana de AP Ai, ai, ai É isso Custo 3 de AP, f*** Parece um bom Um bom board O que que é isso? Placa gargolítica? Olha o Gragas Tum Taca, é dano mais Deixa eu ver É físico, né? Vamos ver É verdadeiro É dano verdadeiro, velho Vou ver errado Eu vi dano verdadeiro ali Ah, que isso, cara Olha o WW Ó, tapa, tapa Bum Bebe Bum Quem quiser jogar comigo Exclamação Como jogar pug, hein? Esse WW tá broken Nossa Tamo deitando no PBE já Então quem mais pontuar Durante os pugs do PBE Ganha 100 dólares No final do mês Cara, 100 dólares É muita coisa Por isso que eu quero jogar Bastante pug E ai, kamikaze Salve, mano O dia da meia-noite É o horário que eu jogo Então é o horário que mais vai estar movimentando Porque eu fico pagando pro pessoal jogar a primeira Tá ligado? Eu pago pro pessoal jogar a primeira Então Vai estar bastante movimentado os pugs dessa hora Ó, o WW é muito broken Ó, agora Ó, o Gragão, pô Só tapa, velho Uh, o Giazinha? Giazinha, né? Ah, nós também não vem um 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 Assassin, velho Caralho Você é broken, ó Você é broken, tá? Como funciona a premiação da partida? Primeiro lugar 3 dólares É Primeiro lugar É 3.3 dólares Tem que você pagar 1 pra entrar Então é 2.3 dólares limpo No caso É Segundo lugar É 2.2 dólares O terceiro 1.5 dólares O quarto Recupera 1 dólar Que ele pagou pra entrar E O bot 4 Perde A entrada Você pulou o Ash Pois é Só que eu não sabia Que ia vir um Um fucking Tarik Primeira partida Do set Ah, aqui Nesse lobby Por exemplo Tem mais gente Que tá jogando A primeira partida Do set Não tem ninguém Tão Tão Pra A minha É a segunda partida Uma eu joguei Inteira Sério Mas eu joguei Pela metade Só Será que Tarik 2 É GG Será que é GG Tarik 2 Meu Chozen não consigo É foda Velho É foda Tem que se acostumar Luta árdua É fico complicado Mano É chato Né É chato Os nomes Tudo bugado Ó o Tarik Deixa eu reparar Na cura dele Ah, que isso Ele vai morrer? Ah, NA NA, NA Olha, eu não dou dano Pô 4 Knights Eu não dou dano Cara Ai, velho Ah, se nós perder aqui Aí é F, velho Qual que é a partida lá 4 Forgotten Ah, tem um Draven já, né Ó, que ele cura bastante Pô Ele cura bastante Mas que mana É gigante 200 de mana Cara Tá de sacanagem Pô 200 de mana Velho Que isso, cara Eu nunca vi uma skill Ter tanta mana Ah, 6 por quem Surpresa Sim, ZZHot Com certeza, velho Muito bom, ZZHot Bebe, em português Tá todo bugado Cara Ainda de certo Não foi traduzido tudo Em breve Deve ser corrigido Isso aí Mas pra resolver Tem que Tem que passar Pra inglês Vem Quanto da P Caralho Fez a Kombi do Saiu Ainda não Tamo de ZZHot Que explode Foda-se Pior que não é a mesma Riven, velho Não é a mesma Riven Essa só Stuna E fortifica Que os ataques básicos Dos próximos Pelos próximos segundos Tá ligado Caralho Tá tudo 3 Tchau Oh ZZHot Oh ZZHot Oh ZZHot Bum Otário Aqui curando Fog Bum Cura Cura Malu Calho Bum Curtindo o 7 de novo? Mano, tô curtindo, tô curtindo, velho 7 de novo é hype demais A forma que é, é viável? É viável, velho Pelo que eu vi de vídeo, é uma das comps mais fortes aí Que tem Estamos muito fortes, cara Falei o 9, foda-se Falei os dois já Dale, dale, dogzão Valeu pelo sub, mano Sexto mês de Prime aí, tamo junto, velho Muito obrigado pelo apoio, na moral, velho Seja bem-vindo de volta Dezee, entrega da combate E essa titãs aí, tá hype, hein Arregaçamos a pele os dois dele, velho Nós estamos muito forte, velho A gente tá com um Kha'zix placeholder É Draven Chosen Olha isso, cara, que tapa. Olha o Draven. O dawn está vindo. Olha o cara, velho. Ah, olha o cara, velho. Cura, cura. Cura o usuário também, vai. A redenção aqui é boa, hein? Cura muito, pô. A arma forrando. Cura, cura. Eu vou mostrar sem mercê. O danger está vindo. Olha, achei que Redimid tinha 4, pô. O que é que eu vou colocar? A diferença para normal, o tapetinho normal não tira, mano, dos teus aliados. Só que ele tira mais, mano. Ele tira 50, tá ligado? A Draug valeu pela raid, mano. Vejam bem-vindos aí quem está chegando a Draug. Eu sou o Todd, teammate do Narcache Monokale. E você agora não é Redimid que eu preciso. A concentração de subjetos é maravilhoso. A Draug. A Draug. A Draug. A Draug. A Draug. A Draug. Tomei chuva? Chaveu aí, velho? Aqui tá chovendo, velho. Tá chovendo aí? Tá chovendo, correndo água na estrada. Ai, velho. Vamos ver se chove no Mateuzu. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Ai, ai, velho. Ai, ela é redimida e místico, né? Eu posso trocar daí um com o outro. E aí, um touró é foda. Dale, velho. Me queia, ô. Foda-se. Tá chovendo. Tá chovendo. O que é isso? Tem que ver, vamos roletar pelo chance no Nob? Sim! Caraca, velho, da hora, gostei! Gostei! Gostei!